Fala rapaziada, beleza? A Tibia vai trazendo vídeo pra vocês. Nesse vídeo, rapaziada, tamo com a BIS aqui, ó, modelinho 110, com esse tipo de painel aqui, ó, aquele painel que não é digital, né? Então, nesse vídeo que eu vou mostrar pra vocês, como é que faz pra trocar aquela lâmpadazinha que clareia aqui de noite, ó. Eu vou ligar a moto aí pra vocês, vou mostrar pra vocês o que que tá fazendo, ó. Vou ligar aqui. Podem ver que tá tudo apagado, só acende, só o LED, ó. Mas ela tá toda apagada, ó. Não tá acendendo nem uma lâmpadazinha. Ela seria aquela lâmpadazinha que pode clarear de noite pra tiver a velocidade que tudo tá, né? Então, eu vou mostrar pra vocês aí como é que faz pra desmontar esse painel aí e fazer a troca da lâmpada aí em casa. A chave que tu vai precisar pra fazer esse reparo é uma chave Philips e uma chave 14. A chave que eu vou usar vai ser essa daqui, ó, chave 14. Pra que que vai usar esse 14? A 14 é pra gente tirar os retrovisores fora. Então eu vou fixar o celular aqui agora, vou começar a tirar o retrovisor e depois vou mostrar pra vocês onde fica a localização dos outros parafusos pra tirar. Então eu vou começar pelo retrovisor. Vou fixar o celular aqui agora. Então vamos começar pelo retrovisor. Pra tirar o retrovisor fora, a gente vai usar a chave 14. Aqui a gente tem uma espécie de uma borrachinha, ó. A gente só puxa pra cima. Vamos puxar aqui e puxar pros dois lados, daqui pra cima. Pronto. Puxei aqui, meu retrovisor já tá frouxo. Mas o que que tu vai fazer? Tu vai colocar a chave aqui, ó. E tu vai fazer a espécie de aperto. Ó. No caso dessa parte do retrovisor, tu vai botar a chave aqui, ó. Na porca de cima. Na porca cromadinha que tá aparecendo aqui, ó. E tu vai forçar ele pra sentido do pega-mão aqui, ó. Ó. Pronto. A porca vai frouxar. Feito isso, tu vai ter que desrosquear agora o retrovisor. Como se fosse fazer um círculo do horário mesmo. Fazer o círculo do horário. Fazer ao contrário. Ele vai apertar. Então tu tem que fazer nesse sentido aqui, ó. Vai lá. Volta. Volta. E aí vai subir na rosca aqui, ó. Pronto. Tirei um lado. Agora vamos pra que lado de lá? Esse lado aqui é basicamente a mesma coisa. A gente vai colocar a chave aqui na porca de cima. Só que agora nesse lado aqui a gente vai forçar pra lá. Então, ó. Talvez você vai tá mais apertado, né? Mas o meu tá mais leve. Então a gente vai rosquear. Ó, com o dedo mesmo. E agora pra gente tirar o retrovisor, a gente vai fazer esse movimento aqui, ó. Ó. Mesmo horário. Mesmo sentido daquele que a gente afrouxou lá, ó. Tirando nesse sentido aqui, ó. Fazendo um círculo. Um círculo aqui. Pronto. Tiramos o retrovisor. Agora a gente vai partir pra os parafusos o Philips que ficou aqui na capa. A chave Philips que eu me refiro, no caso seria... Vou tentar dar um foco aqui. Ó. Essa de cruzinha aqui, ó. Essa aqui é a chave Philips. A minha aqui tá até meia gasto, ó. A minha aqui tá até meia gasto, ó. Mas vai dar pra afrouxar. Então agora eu vou mostrar pra vocês ali onde é que vai os parafusos pra gente afrouxar. Então aqui, a gente pode já girar pro lado aqui, ó. E agora aqui, ó. Vocês vão ver que tem um furinho. Tem um furinho aqui. Um furinho aqui. Um outro furinho aqui no lado. E o outro furinho aqui do lado aqui, ó. Então esses aqui são os parafusos que a gente precisa tirar. Deu pra entender? Então eu vou fixar agora a câmera aqui e vou afrouxar eles. Então um aqui. O outro aqui. O outro aqui. O outro aqui. Pronto. Eu posso tirar esse parafuso aqui. Esse parafuso aqui. Esse outro aqui. E esse outro aqui. A gente já tá com a parte aqui da frente solta, né? Então agora eu vou fixar o celular diferente aqui pra gente continuar gravando. Pronto. Agora aqui, ó. Já tá basicamente com o farol frouxe, ó. Agora aqui a gente vai ter só um pouquinho de habilidade. Pra poder destravar essa parte aqui da frente aqui do farol. Então a gente vai separar as duas partes. Então eu vou botar ele aqui mais de lado aqui, ó. Vai ficar melhor pra gente filmar. Então agora aqui a gente vai fazer só o seguinte, ó. A gente vai abrir ele aqui, ó. Ó. A gente abriu. Ele tem só umas travas, tá? Nem fácil a gente tirar. Então o outro lado também. Mesma coisa. Só vai dar uma puxadinha aqui, ó. Ele vai ter que destravar. Pronto. Aqui a gente já vai ter acesso à lâmpada, né? Então depois eu vou mostrar pra vocês ali as travas que vão ter. E aqui agora a gente vai tirar fora. Aqui, ó. Ó. Pronto. Aqui a gente tem a capa do arco do farol toda fora, ó. E a bice fica assim, ó. Pronto. Agora aqui a gente já tá com o farol fora. Ó. Aqui já vai ter acesso às lâmpadas, né? Pronto. Agora aqui eu vou mostrar pra vocês as lâmpadas que vocês vão ter que trocar. No caso, a lâmpada que vai ser colocada ali no painel, é essas lâmpadas aqui, ó. Deixa eu tentar focar aqui na minha mão. Ó. Essa aqui é a lâmpada que a gente vai colocar ali, ó. São duas, tá? As duas aqui. Chama-se lâmpada pingão, tá? É a mesma que usa nos carros. E aqui no farol, a gente vai ter várias lâmpadas aqui, ó. Vários. A gente vai ter vários soquetes. Só que vocês vão trocar, que no caso seria a da minha luz. Seria esse aqui de baixo, ó. Deixa eu tentar focar bem lá dentro. Deixa eu tentar focar bem lá dentro. Ó. Esse aqui, ó. Esse aqui é o que a gente vai precisar tirar. E como é que faz pra gente tirar ele aqui, ó. Esse aqui é um. Esse aqui é um. Vocês podem ver que as cores, ó. São verde e amarelo. Verde e amarelo. Então, essas duas aqui são as cores das lâmpadas do painel pra clarear. Então, o que a gente vai tirar? A gente tira aqui, ó. A gente pode puxar bem devagarzinho. Pronto. Já tiramos uma fora. Deixa aqui. E agora a gente vai tirar a outra. Ó. Essas aqui são as duas lâmpadas. Certo? Então, agora eu vou ligar ali pra vocês verem que elas não estão funcionando. Podem ver que elas estão todas as duas apagadas. Pra tirar aqui é bem simples também, tá? Ela só tem só uma posição de encaixe. Então, a gente só vai puxar, ó. Vocês vão ver que ela é esmagadinha aqui. E aqui dentro ela também é esmagadinha. Então, não tem como colocar errado. Qualquer lado que for colocar, qualquer lado, ela vai funcionar. Então, eu vou tirar a outra fora aqui também. Bom, essas aqui são as lâmpadas que estão queimadas. Depois eu vou mostrar pra vocês como é que enxerga a missalada. Depois eu vou mostrar pra vocês como é que enxerga se ela tá queimada ou não. E agora eu vou colocar as lâmpadas novas. Aqui eu tô com as lâmpadas novas, ó. E vamos colocar com ela ligada mesmo. A moto tá ligada. Pra gente fazer um teste, ó. Pronto, ó. Já colocamos uma. E vamos colocar as outras. Pronto. Agora a gente pode encaixar lá dentro do painel, ó. Então, vamos encaixar a primeira aqui dentro, ó. Se atentando no que eu falei. Se atentando no que eu falei que a lâmpada são amarela e verde, amarela e verde. Essa daqui fica mais escondida lá embaixo, ó. Mas também dá pra colocar. E só empurra pro lugar. Pronto. Aqui a gente já tá com a lâmpada no lugar. Pronto, ó. Já tá com a lâmpada no lugar. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. A moto já tá funcionando, ó. O painel já iluminou. Olha a diferença que tá agora. Aí, agora dá pra ver bem que já tá funcionando, né. Vamos desligar a seta aqui. Ó, já tá toda iluminando, ó. Seta funcionando. E o painel funcionando também. Beleza? Agora, só a gente vai fazer o mesmo processo agora de montagem, né. Vou fazer o mesmo processo de montagem. Pra finalizar agora. Aqui o cabo velocíntrico, pessoal. É... Ele já não tá funcionando. Então, nesse vídeo aqui, eu já aproveitei e já vou arrumar ele, ó. Esse cabo que ele... Ele só entra aqui, ó. Aqui dentro aqui, ele entra. A tela em cima, lá em cima, ó. E daí, depois a gente rosquei isso aqui, ó. Como a gente mora no interior, a trepidação vem e faz com que ele afrouxe, né. Então, agora vou colocar no barcamei de novo. E agora vai funcionar o velocíntrico de novo. Agora vamos fazer o processo de montagem. Aqui o de vocês não vai tá fora o velocíntrico se não mexer, né. Mas o meu tá... Tá fora. Então, aqui a gente coloca só no lugar e rosquei aqui, ó. Agora é só colocar no lugar de novo. Então, pessoal. Depois que a gente fez ali a desmontagem aqui, agora vou mostrar pra vocês as travas que tem, né. Então, aqui, ó. Esse paráfuso aqui não precisa mexer, tá. Esse paráfuso aqui debaixo do farol, no caso, ela fica assim, ó. Não precisa mexer. E agora a gente vai mostrar as travas. As travas que tem são duas, tá. Ó, uma é aqui e a outra é aqui. São travas de pressão que entram ali, ó. Uma aqui e outra ali, ó. São duas travas de pressão. Vamos primeiro colocar o plug do farol, né. Não pode esquecer de colocar o plug do farol. Pronto. O plug do farol tá no lugar. Pronto. Não deixa a gente colocar aqui o começo aqui, ó. Mas depois que a gente colocar, a gente só vem acertando ele eles aqui, ó. Vou tentar pegar o celular aqui e mostrar a de cima melhor. Ó. A gente vai encaixando ele devagarzinho, ó. Pode ver que ele não tá totalmente encaixado ainda. Ó, ele não tá totalmente encaixado. Mas agora a gente vai acertar com a mão. A mão a gente vai acertando. 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 Ó, já trava um lado. Trava o outro. Isso aqui eu vou ter que dar uma... Travou também, ó. Pronto. Travou tudo o farol. Ó. Pronto. A parte de cima tá toda travada já, ó. Agora a gente vai colocar os parafusinhos que a gente tirou ali, ó. Vamos colocar os parafusinhos tudo de novo. E aí tá feito o processo. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu. E aí